Fala galera, aqui é Falei, e hoje eu vou estar aqui ensinando a vocês como criar sua conta do Roblox Que eu acho que muitas pessoas se dificultam fazendo isso Então bora lá, primeiro você entra aqui, aperta aqui Aí você vai botar aqui ó Eu vou Ó, você botei a data que você nasceu Mas eu vou botar qualquer um aqui, só pra entrar mesmo Você pode botar qualquer um Ou Você pode botar qualquer um Então eu vou botar só isso aqui Você pode botar qualquer coisa aqui, você vai botar um nome Vou botar aqui no caso meu, o Robson É, a Lua é, é parte americana Não quero revivir com a Lua como se fosse dos americanos Então pera, não tá certo, pera, não faz pedaço Foi Só olhar a Lua Olha, se eu aparecesse no seu celular Se eu não aperto aqui, né, ok Se eu aperto aqui ó Aqui ó, aí vai sair da tela Essa aqui é uma senha Eu vou criar uma aqui De número, viu galera Olha, pronto Aí você vai esperar carregar galera Enquanto carregar, eu volto com vocês Aí já vai Tá entrando aí se você escolhe Se você for menino Você aperta aqui ó, menino Menino Aí você aperta aqui ó, menino Que eu sou menino E aí ó Você vai entrar ali ó Nos Nos negócios Nos negócios gamers Essa aqui eu vou poder jogar Olha aí galera Opa, a cor do Toy Story Tem um bocado aí Então Muito obrigado Pra quem assistiu Deixa o joinha Se inscreva no canal Aperte no sininho De notificações E tchau Esse foi o vídeo Beijo no coração